Salve o gum! Em seu cavalo corre sua espada reluz Em seu cavalo corre sua espada reluz O gum! O gum! Sua bandeira cobre os filhos de Jesus Em seu cavalo corre sua espada reluz Em seu cavalo corre sua espada reluz O gum! O gum! Sua bandeira cobre os filhos de Jesus Em seu cavalo corre sua espada reluz Em seu cavalo corre sua espada reluz O gum! O gum! Sua bandeira cobre os filhos de Jesus Salve o ponto!